Companhia do Vaqueiro, oferecimento Pousada da Paixão, Sossego e Emoção num lugar especial. Dom Roxão, a evolução da genética. Rede de postos Madre de Deus, abastecendo o Pernambuco com qualidade. Gêmeos Rodas, você chegando com estilo na vaquejada. E Arasita da Serra, fábrica de campeões. O Sertão! Piriric, 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 uma cancela. Niii, pá! Olá, Vaquerama, eu tô começando mais um Companhia do Vaqueiro, tô de volta aqui no meu estado, Potiguar, na cidade de Lagoa de Pedras, onde um parque tá sendo preparado pra fazer uma festa daquelas que a Vaquerama não perde de jeito nenhum, macho. Extra, boiada sensacional, vou mostrar tudo daqui a pouco pra vocês e vou mostrar também uma festa maravilhosa que aconteceu em Campina Grande, Porto do Futuro, os dois campeões ainda tem um sétimo colocado que pra mim foi destaque, o filho do Dom Rojão ficou em quarto lugar na categoria aberta e olha, tem também animais lá do Parque Aras Paraná que ficou numa colocação excelente nesse campeonato que é o mais esperado do Brasil. Mas antes, vou conversar com o meu amigo Alex Justino, cabarretado, parceiro antigo da companhia. Tudo bom, macho? E aí, Nilson, tudo bom, meu patrão? Tudo jóia, graças a Deus. É a inauguração desse parque, Parque da Dézio Justino, nós estamos aonde aqui, macho? Lagoa de Pedras, Fazenda Córrego do Coelho, Nilson, aqui. E quanto é que você vai fazer a premiação aqui esse ano? Mais de 50 mil, Nilson. Olha, essa vaquejada vai acontecer, começa agora dia 17 ou dia 18? Dia 18. Vamos fazer o seguinte, se eu convidar você, daqui a pouco eu quero mostrar mais desse parque, os banheiros aqui são excepcionais, mostrar a boiada, né? E tem muito mais pra mostrar aqui, porque agora eu quero chamar você pra ir comigo, lá em Campina Grande, ver como é que foi o ponto do futuro, pensa numa ruma de animal extra que a companhia do vaqueiro vai mostrar agora pra você. Assunto aí, eu, você e o meu amigo Alex. Aí vem Celso Vitório, aí vem o Serginho Pelagarta e o Araçalho José, aí vem ele, aí vem o Barzis Trickle na cela do Celso Vitório, aí afeta campeão nacional, é pra ser campeão, é o Celso Vitório, segura Celso Vitório! Valeu, boi! Mais uma vez o ponto do futuro aconteceu no Parque Ivandro Cunha Lima, em Campina Grande, na Paraíba, que também sediou a competição em 2011. Ignorando a escassez de água por que passa Campina Grande, a BQM realizou o 13º ponto do futuro e campeonato nacional da associação, com alguns problemas incomuns na organização do evento. Foi perceptível, por exemplo, os horários das disputas do campeonato nacional no domingo, que não seguiu o cronograma inicial, fazendo com que alguns competidores da categoria Master desistissem de correr. Também teve o resultado da categoria Jovem, que depois de passar pelo comitê de vaquejada, o resultado foi dividido para os três competidores que se classificaram. Em comum mesmo foi a disputa das vaqueiras. Sete entraram na pista e depois de duas rodadas sem ninguém fazer o boi, a decisão da BQM foi dividir o prêmio em 3x7. E pela primeira vez, desde que começamos aqui o programa Companhia do Vaqueiro, o zero predominou, demonstrando a total despreocupação da BQM para com as vaqueiras. Contudo, ainda pôde-se ver o cuidado quanto aos animais, sejam equinos e bovinos. As provas de vaquejada promovidas pela BQM, que mais contou com a participação dos criadores. E mais uma vez, o Rio Grande do Norte foi destaque, pontuando vários animais. No campeonato nacional, Popó Pocino, de Mossoró, foi o vencedor na categoria Amador, enquanto Gilson Melori, da Bahia, foi o campeão na categoria Aberta. Entre os presentes que foram destaque no Ponto do Futuro, estava o Parque Aras Francisco Tagino Pessoa, de Santa Maria, no Rio Grande do Norte. Garantiu o décimo lugar em Miss Branquinha, montada por Felipe Salles, mas com a pontuação de sétima colocada. Vai pra baixo! Vamos, amigo, aí. Apolo Rick é o garanhão pai de Miss Branquinha, de quem Felipe Cortez, proprietário do Aras, falou. O garanhão, ele é filho do Ficha Show, não é égua Vitória Rick. A Vitória Rick, ela é irmã própria do Rick Toro. E é uma égua que produziu muito pouco, porque morreu, teve apenas cinco filhos, e todos os cinco filhos muito bons. O filho dela mais pontuado é o Apolo Rick, e que produziu a Miss Branquinha. A Miss Branquinha foi um estudo genético que eu fiz, pra trazer um cavalo calmo pra vaquejada. Como dizem as expressões dos vaqueiros, fazer um cavalo de doutor. Então eu coloquei o Apolo Rick, que é um cavalo de velocidade fechado, numa égua de conformação, pra trazer pra vaquejada a beleza da conformação, com a destreza do cavalo de velocidade. E o produto foi a Miss Branquinha, que é uma égua absolutamente calma. Vocês vão ver nas carreiras que ela apresentou-se aqui no Parque Ivano Cunha-Lima. Mansa de cancela, abriu na hora certa, e conseguiu se classificar em sétimo lugar na pontuação da BQM. Felipe Cortez ainda falou sobre a venda do garanhão, me explicou o porquê da decisão. O meu sonho era correr no garanhão, mas ele é um cavalo realmente pra vaqueiro, e não pra aspirante. Então ele não serve para o que eu quero, que é a montaria. Eu gostaria muito de poder montá-lo, mas eu não tenho a habilidade profissional pra montar o cavalo. Então eu vou ficar com a filha dele, que é mais apropriada pra um aspirante. Essa potra também foi destaque na Sovar nesse ano. O que você pretende fazer com ela? Vai ser uma matriz do seu Aras, além de montaria sua? Não, ela vai correr a Sovar no próximo ano também. E a minha ideia é apenas montá-la, correr nela. Por enquanto eu não penso fazer ela de matriz. Olha, pode ter certeza que vamos ouvir falar muito de Miss Branquinha nas competições vaqueiras, viu? Daqui a pouco tem o leilão do Ana Dantas, e mais destaque no Pódio do Futuro 2015, aqui na sua companhia. Adeus quem fez vaquejada, adeus... Nhi-pa! Tradição, aprimoramento genético, inovação e resultados fazem do Aras Bom Pasto o líder de mercado na criação de cavalos para vaquejada. Com 35 anos de experiência, o Aras Bom Pasto é recordista na produção de campeões. Sete títulos de melhor criador na APQN, líder do ranking de criadores com mais de mil pontos, criador do cavalo mais pontuado em vaquejadas. Uma genética testada e aprovada. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. Força, pelagem, beleza, docilidade. Genética única. Trazem seu pedigree. Os mais consagrados produtores de vaquejada. Dom Rochão é o único garanhão de vaquejada com dois títulos de campeão na APQN. Dom Rochão. Alojado no Aras, Brejo das Flores. Garanhuns, Pernambuco. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na pousada da paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão. 3732 1574. O Arasita da Serra oferece a genética de grandes campeões da vaquejada. Vaquejada, Rochão Apolo traz em seu sangue a elegância do Rochão AT e a velocidade de Apolo VM. Lifetime Easy traz a genética da lenda Roland Easy e já produz campeões com o Victor e Jet. Faça sua reserva agora e tenha em seu Aras coberturas de dois dos mais importantes garanhões da vaquejada. Pelo número sete nove 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 três sete zero três três nove. Arasita da Serra, fábrica de campeões, Itabaiana Sergipe. Olha, vai ter um monte de shows bons aqui no Parque Tedesco do Chino agora. Os shows são no dia dezenove ou são no dia dezoito? Dezoito e dezenove. Agora vai ter, você transpacou as bandas primeiras. Estou sabendo que tem o meu amigo Cirano, vai vir para cá? Com certeza, Cirano, Cirino é banda Cavalo de Aço, vai ter Luizinho Nobre, e vai ter forró, forró puxado, vai ter Rainhas da Balada, vai ter Riva Júnior e outros. Maravilha, a Raposa vai estar por aqui também, olha. Programa primeiro. Agora me diga, quem é o danado do Dedé Justino? Rapaz, Dedé Justino é um homem chamado meu pai. Ele, para mim, é o homem que ele é, ele é tipo assim, meu ídolo, certo? Então, esse pai, sempre tem muitas pessoas que fazem com o nome de pessoas que já se foi. E eu não, eu fiz com esse nome dele, porque ele é um nome de muita assim, de muito, como é que eu posso lhe dizer, de muita credibilidade. Tem muito respeito aqui na região. Isso, então assim, eu acho que eu fiz isso pelo nome que ele é. Então, tudo ele, aqui ele tem, aqui tem 90% foi dado a mão dele aqui, entendeu? Então, esse pai daqui é feito especialmente a ele. Parabéns aí, o senhor Dedé, homenagem merecida. Agora vamos voltar lá para Campina Grande, porque olha, teve cavalo parceiro aqui da Companhia do Vaqueiro Ponto Ano, Dom Rochão, teve um filho que fez bonito na categoria aberta. E o Parque Aras Paraná também teve cavalo ponto ano, macho. Arrocha aí para tu ver, mas eu... Quando falamos em organização, o leirão do Aras Anadantas, Casa do Rochão, dá show. Foi o evento mais concorrido de todos que aconteceu aqui no Parque Ivandro Cunha Lima e com o comparecimento maciço dos principais criadores do país. Alguns falaram aqui para a Companhia. É uma referência, né? O Rochão, o trabalho que o Jonatas fez, é uma referência para todos nós, que visa na vaquejada um mercado, uma oportunidade de criar. E o Rochão é, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas. Com certeza, com certeza. Hoje eu acho que é uma das poucas oportunidades para quem quer adquirir um semi desse cavalo. São poucas oportunidades, eu acho que hoje é um leirão inédito, hoje, do Rochão. Isso aqui é maravilhoso. O Jonatas Danta tem todo o privilégio no Brasil. Ele é um amante da vaquejada, ele é um amante do cavalo. O Jonatas Danta é diferente. Todos os criadores de cavalo têm que tentar imitar um pouquinho dele. Agora, como o Jonatas Danta, todo mundo tem que tirar o chapéu. O homem é diferente. Com certeza. A vaquejada, ela se abrilhanta com o Campeonato Nacional. Então, uma vez por ano, a elite da Vaquejada Brasileira está toda reunida aqui e nós temos que estar presentes também. É um grande leilão, é um leilão, realmente, de fazer investimentos e fazer bons negócios. Esse é um grande leilão. Esse é um evento que valoriza a vaquejada, valoriza a raça quarta de milha. É um evento que o título dela é almejado por todos os competidores da vaquejada. É um título que marca a memória, marca o cavalo, aumenta o status do animal. Jonatas Dantas falou um pouco mais sobre o Rochão. É o amor que a gente teve como um grande investidor da vaquejada, se tornar o primeiro campeão, reprodutor de campeões da vaquejada. O Rochão, realmente, já é uma história da vaquejada. Na realidade, é a história que trouxe vários filhos e, por muito tempo, há de durar. Com certeza, a vaquejada hoje está de parabéns pela criação que hoje tem do cavalo de bachimilha. Muito bom. Jonatas também falou sobre um dos maiores reprodutores da vaquejada atual, filho do Rochão, o garanhão Dom Rochão. Pedigui, beleza e bom. Quando o Erlan comprou ele, eu falei para você comprar um bom cavalo. Então, na realidade, é isso que o Rochão tem a deixar para os seus filhos. Um cavalo realmente especial, um cavalo que foi comprado, disputado a preço de 700 mil reais. Um cavalo que hoje é um cavalo que tem uma produção já afirmada nas pistas. E, com certeza, o crião vai ser seguindo aí os passos do seu pai aí nas pistas. A revista Jornal do Vaqueiro também esteve aqui no leilão do ar a Zana Dantas e o diretor Silvio Eduardo falou da importância de estar no evento dessa qualidade. Exato, Nilson. Eu costumo dizer que os bons negócios surgem na vaquejada. E eventos como esse, dentro do campeonato nacional, é muito importante a gente estar trazendo e divulgando o nosso trabalho. Eu acho que, assim, todos os olhares de criadores, todos os olhares dos praticantes do esporte vaquejada estão voltados para esse evento. Então, é tanto que a gente fez o lançamento aqui da nova edição do Jornal do Vaqueiro, que a gente não podia deixar de lançar num evento do tamanho desse. E um evento como esse, o Leilão, a gente também não podia deixar de estar aqui participando e trazendo o nosso jornal para levar até o leitor cada vez mais. O Aras Fábio José, um dos maiores investidores da vaquejada, esteve com quase toda a sua diretoria. Nós conversamos sobre a vaquejada que acontece em fevereiro de 2016. O Tiago deu mais detalhes sobre o que está sendo programado. Nossa vaquejada lá vai ser 300 mil emprêmios. Então, a gente está preparando um evento também para ter prova de três tambores. A gente está organizando para que o evento proporcione conforto a todo mundo que for. com restaurantes, com parque infantil para as crianças. Então, a gente está deixando tudo para que a família possa ir e participar da vaquejada, da prova de tambor, com conforto. Geraldo Magera, proprietário do Aras Fábio José, falou sobre os planos de fazer um leilão de produtos do Aras em 2017. Nosso leilão deverá acontecer no primeiro semestre de 2017. Já está tudo definido? Com certeza. Estamos alinhando os detalhes, procurando fazer tudo o melhor, para fazer uma coisa com bem segurança e com muita credibilidade. O leilão do Aras Anandantas teve a maior média do ano, chegando a superar os 114 mil reais dos produtos vendidos aqui. Superou também a casa de 1 milhão e 700 mil reais em coberturas do roxão. O total comercializado chegou a 6 bilhões, 398 mil e 500 reais. Sucesso total. Voltando agora para as competições, outros destaques chamaram a atenção na categoria aberta do Porto do Futuro. Filho de Dom Rochão, Cabo Roxo fez bonito na sala de Nego Edson. Garantiu a quinta colocação. Ainda pelo aberto do Porto do Futuro, Gordocauã montou Silver Dogwide e ficou em quarto lugar, animal que pertence ao Parque Aras Paraná, de Paranatama, Pernambuco. Aí é para o Doutor Rochão. Aí a 47 ele faz a volta, vai na calda do gol e vem o Celso Vitório. Aí para a parte é o Gordocauã. Valeu, goi. Celso Júnior que vem no Meridash. O Parque Paraná ainda pontuou em décimo lugar com o Meridash Fischer, na sala de Celso Júnior. Tem Celso Júnior, aí Celso Vitório que monta a Royal Tour. Aí para a parte é Celso Vitório Júnior. Valeu, goi. Atenção DJ, segura para mim por favor. Daqui a pouco tem os campeões do Porto do Futuro, Amador e Aberto aqui na companhia. Para ser pai d'égua, tem que ter porrô, mastro. Ele deixou as pistas para entrar para a história da vaquejada. Mr. Sambadger traz a linhagem de grandes campeões da raça quarto de miga. Filho de Biveflex, em Mãe Haro Ketimi, tem na sua origem Pepe Sambadger e Eternal Steel. Compre agora, coberturas deste grande campeão. Oitenta e um, nove, nove, meia, nove, dois, meia, três, quarenta. Mr. Sambadger, é um produto do Aras Viviane Santos. A Coritinga do Norte, Pernambuco. É qualidade que você procura na hora de abastecer o seu veículo? Então procure os portos da Rede Madre de Deus. Qualidade no atendimento, nas lojas de conveniência, na troca de óleo e principalmente no combustível. Seja em Camusí de São Francisco. Oitenta e um, nove, nove, nove. Oitenta e um, nove, nove, nove. Pelo telefone oito um nove oito dois três cinco nove oito cinco oito. Iguaçu Chique ou Garanhão do Aras da Paixão. Fazenda Nova Pernambuco. Conermon, do cruzamento de Moonwolf, Colem e Cananga SR. Surge Conermon, velocidade e força num dos mais eficientes filhos de Case to the Moon. Conermon, é o Garanhão do Aras e Benezer. Gravata Pernambuco. Coberturas pelo telefone. Oitenta e um nove oitenta e um quatorze zero meia meia meia. Conermon, sangue de campeão. Tem muito mais vaquejada pelo Brasil vaqueiro. Tem vaquejada em Alagoas, tem Pilar, São José da Lade. Tem vaquejada aqui no Parque Dedé Justino. Tem lá no Parque Avelóis. Tudo isso com cobertura da sua Companhia do Vaqueiro. Tá chegando a nossa agenda. Note aí, macho. Em São José da Laje, em Alagoas, tem a inauguração do Parque Ara Show Inaldo Valença, que será de dezessete a vinte de dezembro. Serão setenta mil reais em prêmios com boiada extra, minha gente. Muitos shows e a cobertura da Companhia do Vaqueiro. Inauguração também em Lagoa de Pedras, no Rio Grande do Norte, do Parque Dedé Justino, com cinquenta mil reais em prêmios. Será de dezoito a vinte de dezembro, com forró do Cirano e Cirino, Riva Júnior, a Raposa do Nordeste e mais uma Roma de Banda. Boiada cento e dez por cento e a Companhia do Vaqueiro, pra mostrar pra todo o Brasil. A primeira vaquejada do circuito PEPB em dois mil e dezesseis é em janeiro, macho. Um festão de gado na abertura de um dos melhores circuitos de vaquejada do Brasil. Convilha o povo aí, Bel. De sete a dez de janeiro, com cento e cinquenta mil, já tô preparando uma boiada excelente e pretendo começar o ano com chave de ouro, se Deus quiser. De quinze a dezessete de janeiro tem a vaquejada do Parque É Veloz, em São Bento do Una, Pernambuco. São oitenta mil reais em prêmios pra vaquerama e a disputa das vaqueiras da Brava, com as melhores vaqueiras do Brasil. Ainda tem um show com arreio de ouro e mais uma ruma de banda. Anote aí, macho, que lá no Parque É Veloz são as vaqueiras que dão shows. Cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. Em Sumé, na Paraíba, tem a segunda etapa do circuito PEPB, que acontece no Parque Vila Cautry. Será de vinte e um a vinte e quatro de janeiro. Convide o povo aí, macarrão. Se bula, homem. A nuna vaqueira do Sumé vai ser de vinte e um a vinte e quatro de janeiro, quarta semana de janeiro, com cento e cinquenta mil em prêmio. Grande festa com solteirão e forró, forró dos bampos, forró coco seco. E é isso aí, a vaqueira do Sumé convida a todos pra grande festa de Sumé. De vinte e oito a trinta e um de janeiro, é o Mandurim Parque Show que recebe o Brasil Vaqueiro pra mais uma etapa do Campeonato Nacional Portal Vaquejada, minha gente. São cento e setenta mil em prêmios e uma boiada extra. Cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. De vinte e seis a vinte e oito de fevereiro, tem o primeiro encontro dos treinadores de vaquejada no Parque Acauã, em Garanhuns, Pernambuco. Vicente Neto, Celso Vitório, Nernaldo e Geraldo Ramos, estarão revezando durante os três dias, falando e orientando sobre como fazer um campeão. Ingressos pelos telefones 879-9985-1606 e 819-9963-5811. Cobertura completa da companhia do vaqueiro. Olha, não tá faltando mais nada pra começar a vaquejada aqui não, não, tá faltando alguns detalhes, uma pinturazinha aqui, um detalhezinho ali, outra cerquinha que estão terminando já ali, mas a boiada já tá assuntando a conversa. Aliás, você tá alimentando essa boiada toda confinada, né? Isso, já tá com mais de 90 dias que tá todos os boi no coxo. Toda ela já separada, com o maior carinho do mundo, pra todo mundo vir, que só correr em boi filé. Agora, essa boiada que nós estamos mostrando aí, faz duas categorias, pra babô e pra aspirante, né? Mas a do profissional não vai fugir muito dessa qualidade aí não, né? Não, não, não. Eles aqui, eles vão correr em cima de boi. Agora, sendo uma boiada também, fazendo em média 150, 180 quilos. Também, mó bravo. Muito bom. Daqui a pouco você vai falar mais sobre isso pra gente, no finalzinho do programa, porque tem dois animais que foram campeões do futuro. Um na categoria amadora, outro na categoria aberta, com um vaqueiro já conhecido. Na categoria aberta foi Celso Vitório, representando o Parque Aras Fábio José, lá na cidade de Lagarto, em Sergipe. Outro é daqui mesmo, do Rio Grande do Norte, a categoria amador da cidade de Bom Jesus. Você vai ver comigo agora, aqui na sua companhia. Não é segredo pra ninguém que um título do Porto do Futuro ajuda muito na divulgação do Aras Campeão, e é claro, dos seus produtos. Os campeões aqui, nas categorias aberto e amador do Porto do Futuro, são investidores tenazes e creditosos na vaquejada. O Aras Fábio José, por exemplo, é de Lagarto, em Sergipe. Talvez seja o maior investidor na vaquejada dos últimos dois anos. Os frutos desses investimentos começam a amadurecer agora, e só Deus sabe o que os portos e portas reservam para o futuro do Aras. Aqui em Campina Grande, Celso Vitório mostrou que o caminho da vitória já está pavimentado. Montando bar de striker, esteirado pelo filho Celso Júnior, montando casado playboy, Celso deu show, e mostrou que os produtos do Aras Fábio José têm genética pra vencer. Geraldo Magela, proprietário do Aras, falou sobre o potro campeão do aberto aqui da BQM. A bar striker é um animal, já conhecido, ele ganhou o potro de ouro em Pernambuco ano passado, já vem ganhando alguns eventos, e foi uma aposta que nós, para o Aras, desse animal que já promete, e já está mostrando o que vai ser, o que deve ser. Anote aí, bar striker AF, campeão do Porto do Futuro 2015, categoria aberto. É pra ser campeão, é o Celso Vitório, segura Celso Vitório! Valeu, boi! A primeira vitória do Porto do Futuro foi na verdade da categoria amador, mas nós deixamos pro final porque a história por trás do campeão justificou. Príncipe Suga Bars é filho de um grande reprodutor, E antes de mostrar as corridas que o fizeram campeão do 13º Porto do Futuro da BQM, categoria amador, vamos visitar sua casa. O Aras Inspiração, de propriedade do vaqueiro doutor Alexandre Borges Medeiros, irmão do vaqueiro campeão, o Adriano. O Aras Inspiração fica em Bom Jesus, município a 50 km de Natal, no Rio Grande do Norte, e conta com um plantel respeitável. A começar pelo Garanhão, que vai ter sua história contada pelo dono, Alexandre Borges Medeiros. Diga o nome do Garanhão aí, macho! O nome dele é Doc Sugar Bar. Esse Garanhão foi uma providência de Deus. A gente comprou no Aras Anahita, lá na Paraíba. Um Aras tradicional, Dermival, finado Dermival, a quem nós temos muito apreço. Meu pai ligou pra ele, meu pai é amigo dele de muito tempo, ligou pra ele e disse, Dermival, eu tô querendo um cavalo de boi pra meu filho, pra meu filho Alexandre. Aí ele disse, eu tenho dois, Jaume, eu tenho um pra amador e um pra profissional. O amador é um filho de Nelsinha, SKR, preto, castrado. E o pra profissional é um branco, filho de Gold Sugar. Todos dois de esquerda. A gente foi lá testar, ele botou uma boiada de sota de umas 16, arroba. A gente botou os bois no chão, tudinho lá. E ele disse, Jaume, esses meninos seus não são um amador não, são tão profissionais. A gente gostou do cavalo e compramos ele em 2007. No Porto do Futuro, Príncipe Sugabars correu bonito na sala de Adriano Medeiros, esterado pelo experiente Wagner Pignataro, montando o Kelly Key Show, também de propriedade do Aras Inspiração. E a Natal é o Rio Grande do Norte e a Príncia Sugabars, e o Adriano vai pra par que é seguro, Adriano! Valeu, boi! Valeu, boi! Emocionado! Os campeões conversaram aqui com a companhia. Com certeza, Nilce. A emoção é grande demais ser campeão do Nacional do Porto do Futuro, certo? Com esse potro que é filho do garanhão, Doc Sugabar, lá do Aras dele, certo? Então a emoção é grande demais. É uma emoção realmente sem tamanho, né? Isso é um título que vai ficar pro resto da vida. Parabéns! Obrigado! Adriano é um vaqueiro muito bom, um vaqueiro que tem muita paciência, tem muita qualidade, muita raça, muita noção de faixa, né? Então, e é o homem certo pra montar no cavalo. Correu a Sovarni, né? Aspirante, foi o primeiro ano nosso, correu aspirante. Ele ganhou algumas etapas, inclusive fez o primeiro lugar em QMB, em Breginho, né? Fez outras etapas, ele inclusive foi o reservado campeão uma semana antes do Porto do Futuro, no cavalo NQMV, e pra glória de Deus. Deus preparou tudo. Preparou a boiada, ele tava preparado, o cavalo tava preparado, muito bem esteirado. A égua de esteira também a gente começou a fazer no ano passado pra chegar ao Porto do Futuro. E Deus organizou tudo, foi na frente e deu essa grande vitória para nós. O show do Príncipe Sugar Bars! E pra quem quiser saber mais sobre os produtos do Acre Sugar Bar, se liga aí, porque o doutor vai falar os números de contato. O nosso telefone é 84, nós moramos aqui no Rio Grande do Norte, né? Em Natal, 84-9921-0405. Tem um 9 na frente, né? E o do meu irmão é 9985-7766, Adriano Bosch do Medeiros, né? Que foi o vaqueiro que Deus usou pra ser o campeão do Porto do Futuro Amador de 2015. Um show, minha gente! Olha, vale registrar que a partir de agora, o Aras Inspiração, o campeão do Porto do Futuro Amador de 2015, é parceiro da sua companhia do vaqueiro. Bom, estamos terminando mais um programa, queria agradecer a você pelo carinho da audiência, foi espetacular, parabéns aos animais que pontuaram pelo Porto do Futuro, pelo Campeonato Nacional Portal. Estou sabendo que o meu amigo Popó Porcino ficou aí em primeiro lugar na categoria Amador do Campeonato Nacional da BQM. Parabéns, Popó, pra você. E parabéns a todos vocês que participaram dessa competição e que estarão em outras cobertas pela Companhia do Vaqueiro. Ô, Alex, mais uma vez, obrigado a você pela parceria aqui com a Companhia do Vaqueiro. Não é de hoje, não, ó. Isso é parceiro antigo da companhia. E parabéns pela estrutura, pelos banheiros. Mostre aí as imagens dos banheiros aqui, espetaculares, né? Banheiros masculinos e femininos que vão ser mantidos todos limpos o tempo todo. Vai ter uma equipe preparada aqui pra não deixar faltar nada pro vaqueiro. Isso, isso, isso. Aqui tudo nós estamos aqui fazendo com o maior detalhe possível, pra ninguém sair insatisfeito com nada. Então, assim, tudo tá sendo feito com carinho, certo? E aqui nós estamos aqui convidando a todos a virem pra essa nossa festa, que será a nossa primeira festa de muitas que vai vir aí, como é que eu posso dizer, futuramente. Parabéns, obrigado a você pela parceria, desde a gente sucesso pra essa vaquejada que não tem como dar errado. Vai ter água de qualidade, vai ter estrutura, tem estrutura de qualidade, a iluminação do parque, fantástica. Pelo amor, a gente tá mostrando aqui de dia, imagina como é isso aqui de noite. Fica muito diferente, não. E, é claro, parabenizar mais uma vez os campeões do Porto do Futuro e lembrar pra você que vaquejada de qualidade tem a companhia do vaqueiro. Quando nós indicarmos pra você aqui uma vaquejada como essa, como a do Parque Avelóis, como a de Pilar, em Alagoas, como do Parque de São José da Laje, também em Alagoas, como tantos outros parques, como o Parque Manduri, né, o Parque Araguaia, que a minha amiga Viviane Santos faz lá todo ano, quando indicarmos essas vaquejadas, saibam que essas organizações têm comprometimento com a qualidade do esporte e vocês sempre serão nossos convidados. Semana que vem, eu tô de volta com mais vaquejada e boiada extra aqui na sua companhia. Até a próxima! Música Ô, sertão! Piriric, 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 uma cancela. Nhi-pa! Companhia do Vaqueiro, oferecimento Pousada da Paixão, sossego e emoção num lugar especial. Dom Rochão, a evolução da genética. Rede de postos Madre de Deus, abastecendo o Pernambuco com qualidade. Gêmeos Rodas, vocês chegando com estilo na vaquejada. E Arasita da Serra, fábrica de campeões.